Este programa tem o apoio da Quinto, soluções de mobilidade. Precisa de renovar ou aumentar a frota da sua empresa? Não precisa de se preocupar. A Quinto tem a solução ideal para si. Rente em automóvel desde 299 euros por mês, com tudo incluído. Visite quinto.pt e descubra todas as oportunidades. Quinto, a solução para a sua mobilidade. Começa agora a boa moeda, má moeda, das manhãs 360. Paulo, hoje queres falar do acesso ao mercado de trabalho? Mais estudos? Mais oportunidades? Sem dúvida. Nós sabemos isso empiricamente, não é? Quanto mais habilitações as pessoas têm, maior são a probabilidade de ter emprego. Bom, mas nada como ter dados científicos e estudos que o demonstrem. É o que acontece com um estudo que foi ontem divulgado, liderado por uma professora da Universidade de Porto, Ligia Ferro, por Pedro Abrandes da Universidade Aberta e do ISCTE, e um estudo no âmbito do Observatório Social da Fundação La Caixa, que nos diz que são dados 2021, portanto são aqueles em que existem já em quantidade e qualidade para se fazer estas contas, que a taxa de emprego dos jovens, estamos a falar de jovens com idade dentre os 25 e os 34 anos, Ora bem, a taxa de emprego dos que têm formação universitária ou profissional era, nesta altura, de 84%. Já entre os jovens, apenas com ensino básico, a taxa era de, ligeiramente inferior, 70%, portanto 70% para 84%. Aqui 14 pontos de diferença no acesso ao mercado de trabalho. Este diferencial entre pessoas com mais formação, formação superior, se quisermos, e formação básica, tem vindo a aumentar, porque estes 14 pontos de diferença que se registram agora eram de apenas 6,5 no início do século, em 2001. Por essa altura, o emprego dos jovens com formação superior era de 90,7%, e dos jovens com ensino básico de 83%, isto aqui, números redondos. Ou seja, cada vez mais o acesso ao mercado de trabalho depende também de formação de níveis superiores. Outra coisa que se nota também já agora, comparando, agora independentemente da formação, os dados 2001 com os dados 2021, é que a taxa de emprego dos jovens era, na altura, muito maior do que é agora. Ou seja, o desemprego jovem, independentemente das habilitações, o desemprego jovem é hoje muito maior do que era há 20 e poucos anos. Enfim, é uma tendência não só portuguesa, como europeia, o acesso ao mercado de trabalho é cada vez mais difícil, de alguma maneira. Paulo, e também trazes novidades da banca? A banca? É, está a aumentar o número de contas bancárias de serviços mínimos, isto foi um pacote criado há uns anos, em termos legislativos, no fundo, para obrigar os bancos, obrigar é o termo, portanto, os bancos são obrigados a ter esta oferta, que é uma conta bancária, que tem os serviços básicos e que tem um custo também, um custo anual muito baixo. No primeiro semestre, aumentaram, estas contas aumentaram 13%, são, neste momento, já cerca de 235 mil contas bancárias de serviços mínimos, e estas contas são, sobretudo, conversões de contas de depósito normal, que as pessoas, por alguma razão, pensam que não precisam de mais serviços naquela conta, do que esta dá, e então transfere isto para a modalidade de conta de serviços bancários mínimos, para pagarem menos comissões, taxas, essas coisas. São mesmo mínimos, não é? Por exemplo, tem cartão de débito para movimentar a conta, portanto, o vulgo cartão multibanco, não é? Movimenta-se as contas através de caixas automáticas em Portugal e na União Europeia, portanto, a partir daí também o acesso às caixas automáticas é igual. Movimenta-se a conta através de serviços de home banking, também, todo tipo de movimentações, e nos balcões, como é evidente, não é? Pode-se fazer depósitos, rentamentos, pagamentos de bens e serviços de débito direto, isto são os mais básicos, e transferências também. Basicamente, não é? No fundo, não é aquilo que nós fazemos em 99, 98, 99% numa conta pessoal, de alguma maneira. Se não tiver associados nem créditos, nem crédito à habitação, automóvel, o que quer que seja, ou seguros, acabam por ser os serviços que nós mais utilizamos. Quais são os custos destas contas? No máximo, é 1% do indexante por ano, 1% do indexante de apoio sociais. Neste momento, 5€ por ano, no máximo, de comissões por ano, sendo que, eu diria que a maior parte das contas paga mais de 5€ por mês. Por mês, pois, por isso é que se diz 5€ por ano. De taxas, de taxa de manutenção de conta, mais de cartão, emissão de cartão, utilização de cartão e por aí fora. Portanto, 5€ por ano, neste momento, por lei, é quanto estas contas pagam de comissões aos bancos. Talvez por isso as pessoas façam contas, aumentam e pegam numa conta normal e dizem, vamos transformar isto numa conta de serviços mínimos. Boa dica, muito obrigada. De nada, à vontade. Este programa tem o apoio da Quinto, Soluções de Mobilidade.